Galera, quer ganhar gemas e moedas do PKHD totalmente de graça? Se liga que eu vou te explicar e não é por código, não é bug, não é nada, meu querido. É isso mesmo, faça isso que eu vou te falar e você vai ganhar totalmente de graça tudo isso. Então, bora pro vídeo que tem um especial, uma coisa muito especial pra vocês, hein? Fica ligado, bora lá. É, pessoal, dessa vez o time Volts não tá na frente, hein? Não tá na frente, ele está com um pontinho atrás, mas tudo bem. Importante é vocês fazerem pontos. E aí comenta aqui agora, tá fazendo muitos pontos pro time Volts ou time Flemm? Comenta aqui embaixo que eu quero saber qual que é o seu time também. Vamos ver do meu canal qual é a quantidade, né? Vamos ver a quantidade de pessoas que são Volts, ou melhor, time azul, ou time vermelho aqui do PKHD. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre gemas e também moedas. E tem uma coisa muito legal que eu quero falar pra vocês, tá? Que o meu aniversário é o seguinte, tem uma promoção... Não promoção, né? É uma parada muito legal que eu vou fazer no meu aniversário, que é dia 27. Aliás, é amanhã... Amanhã, depois desse vídeo, é amanhã... Que você vai ganhar também. Não é só meu aniversário, mas vocês vão ganhar. É, meu querido. Então fica ligado até o finalzinho desse vídeo. Bom... Eu falei, né, galera, que você vai ganhar gemas e gemas e moedas do PKHD totalmente de graça apenas fazendo isso. Não é código. Isso mesmo. Não é código. Você apenas vai resgatar isso do PKHD. E aonde? Ah, meu querido. Se liga que é muito fácil pra você resgatar essas moedinhas. Bora lá. Pra você resgatar as suas moedas e gemas é muito fácil, galera. É muito fácil mesmo. Você vê nesse carinha aqui, ó. Esse malandrinho aqui. Você clica aqui. E vocês estão vendo que vai ter uma roupinha aqui. Eu já tenho essa roupinha e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é esses daqui, galera. Dá pra ganhar gemas e moedas do PKHD na... Aqui, ó. Botando um coletar. Você vai ganhar mil moedas e ainda ganhar cinco gemas. Guter, só isso? Não. Não para por aí, meu querido. Porque esse aqui é o primeiro. Depois tem mais. Aqui pro lado. Se eu arrastar mais aqui pro lado. Tem mais outra leva aqui de mil moedas e cinco gemas. O PKHD pra coletar. No total vai dar um... Deixa eu ver. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E... Cinco. Cinco mil gemas e provavelmente... Eu acho que é quinze, né? Quinze gemas e cinco mil moedas. Que você pode resgatar fazendo isso no PKHD. Muito legal, né? Sabia disso? Se você sabia, comenta aqui embaixo. Eu já sabia disso. E, aliás, agora vamos falar pra uma coisa muito séria. Bom, galera. Tem um código secreto que eu vou disponibilizar. Vou doar pra vocês, né? Dia 27 às 17... Não. Dez e nove e meia. Ou seja, sete e meia da noite. Tá? Sete e meia da noite. Vai ter um código aqui no canal. Que é o código do Guter. Pra você resgatar gemas do PKHD. Só que é o seguinte. É gemas limitadas. É apenas novecentas gemas eu tenho pra liberar pra vocês. Então, só isso até o momento. Claro que vai ter mais códigos aqui no canal. Claro que vai ter mais coisas ainda. Então, isso é só o comecinho. Tá, galera? Então, se você quer garantir o seu código, tem um link aqui embaixo que eu explico muito melhor como é que faz pra você ter toda essa chance e ganhar ainda esse código, tá? E ser um dos primeiros, tá? Porque quanto mais rápido você chegar nesse vídeo, melhor vai ser. Então, clica no primeiro link aqui da descrição desse vídeo que você vai cair no vídeo que eu explico como é que faz pra você garantir muito rápido a sua... A sua... Ah, código, né? O seu código, né, galera? Eu falo a armadura, mas é o código de gemas do PKHD. Mas é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Ó, não esquece de se inscrever que tem muita coisa legal nesse canal ainda pra vir, hein? Ai, ai, ai. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.